Onde, aí no canal pra vocês, e vamos dar sequência aqui com o jogo, começando a missãozinha, aqui tem um copy de dificuldade 2, que eu não irei fazer no momento, vamos interagir aqui, e vamos começar a nossa outra memória, aí, e ver no que dá, na história principal do jogo. Já que matamos o carinha anterior, o que matou o senhor de Lacer, agora temos novos inimigos, com novas ordens, e vamos conversar com o conselho, para saber sobre essas informações, as propícias, consumíveis, deixa eu ver aqui na loja, o que eu tenho, comproabilidade, comproabilidade, E vamos carregar tudo, sim, com bomba de fumaça, Comprar tudo, com remédios, remédios é carinho pra caramba, GASWAY, habilidades, corpo a corpo, Alcance, Vale a armar de longo alcance, Quando eu vou ver aqui, eu queria ver a GASWAY, aqui ó, Disfarce, não, Comunhão de sentinela, Esse aqui eu vou pegar, Prendiz de chaveiro, O assassinato de 4 pessoas. Misturar-se no ambiente interessante. Vale a pena. E alcance aqui. Uma. Dez. Duas. Duas aqui. Comprece de armas de longo alcance. E aqui nada mais. Conjunto de equipamento armas. Uma mão. Para melhorar. Melhorada, né? Sabe. Melhorado. Foi no máximo que teve, mas melhorou. Dez. É longo. Não. Vou pegar aqui não. Aqui nas armas. Pistolas. Agora eu posso. Equipar, né? Deixa eu ver. Dano. Dano. Alcance. Dano. Esse dano aqui é maior. Vamos ver onde o dano deve ser maior aqui. Melhorar. Melhorou mais ainda. Ótimo. Equipamentos. Melhorar a saúde. Melhorar a saúde. Melhorar a saúde. Deixa eu comprar esse. Vou melhorar a saúde. Melhorar. Melhorar a saúde. Melhorar. 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 E causa a melhoria aí. De braços. Passadeiras melhoradas. Cinturão. Melhorar. Cinturão da águia dourada. Pernas. Tem alguma coisa. E o traje. Também não tem nenhum pra melhorar ainda. Isso aí. Melhoramos já um pouquinho. Melhoramos lá em cima. Iniciamos. Paroquianos. Paroquianos encontraram um corpo em Notre Dame hoje. As pessoas já estão chamando ele de penitente. Então justiça foi feita? Não inteiramente. Se verte em um cúmplice na noite do assassinato do senhor de la Sérgio. Ele deu o golpe final. Isso levanta perguntas perturbadoras. O que aprendeu? Ele estava trabalhando com um homem chamado Le Roy De Tour. Rei dos mendigos? É verdade? O conhece? Eu ouvi. Os mendigos pagam tributo. Mas o homem é um fantasma. Enviamos três assassinos atrás dele. Os dois primeiros nunca encontraram pistas. O terceiro nunca retorna. Eu posso encontrá-lo. Se ver se reuniu com um dos seus tenentes. Eu devo a verdade e a memória do senhor de la Sérgio. Talvez tu possa. Te provaste um verdadeiro assassino hoje. E um verdadeiro assassino deve ter ferramentas adequadas. Então a lâmina oculta e as bombas de fumaça eram só o que tinhas à mão? A lâmina plancada. Uma atualização modéstica para a lâmina tradicional dos assassinos. Onde vais, podes não querer aproximar-te tanto dos sentimentos. E agora? Assassino. Este conselho decidiu que deve ir a La Coutte de Rana. Encontra lá o agente templário Le Roy De Tour. Descubra seu segredo e dê-lhe paz. Estou aqui. Lâmina fantasma. Nossa, tem um monte de coisa já. Lâmina incandecida. Adoro isso. Adoro, 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 adoro. Vamos ver aqui. Onde temos que ir. Aonde temos que ir. Nossa, é pra lá. É bem pra lá. Podemos fazer uma viagem rápida. Pra cá. E abrir no território. Sentido pra lá. Tem muita coisa pra fazer, pessoal. A missão principal, a missão secundária. Tem que alcançar. Também tem que ver que ambos níveis. Das missões. Que a gente também não estamos em níveis. Condições boas. Além de assassinar tudo mais. Temos subido. Temos no aprendiz ainda. Tem o mestre. Tem muitas outras coisas também. Até o mestre, né? Até o mestre assassino. Começamos apenas um novato assassino. Aluno. Aluno de elite. Somos um aluno de elite já. Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou. Eu vou atualizar este lado aqui, ó. A gente tem que ver as dificuldades, ó. A dificuldade está intermediária pra mim ainda. Eu vou clara-lhes que eu vou ter uma dificuldade tremenda. Eu vou clara-lhe. Bora lá. Mais um evento da multidão completo. E ali a gente tem aqui ó. Aqui tem mais uma missão de assassino. Armas de Notre Dame. Vamos continuar a missão principal. Vamos passar para o outro lado. Agora quem está saindo da capital, vai entrar na outra região. Hotel de Ville Distrito. Se eu estou em uma área restrita, não tem que estar em uma área restrita. Vamos subir. 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 Segunda parte de Paris. Isso aí. Qual o lado a gente vamo? Vamos agora. Esse aqui é o que eu queria saber. Aqui o outro, esse azulzinho é o que? Ah, sou eu. Ponto do norte. Vou ter uma outra região lá que seria um pouco mais difícil ali, né? Tava avermelhada já na dificuldade de nível 3, ó. Aqui a gente liberou o local. Não tem como comprar localzinho aqui, né? Não. A escada aqui não tem. Vamos ali então fazer aquela sincronização ali bonita. Liberando o mapa, né? Tem histórias que dão dinheiro aqui, viu? Estás com problemas aqui. Vou te pegar, irmão. Não. É isso aí. 2 de 10 Aventos de Multidão de novo. Vamos subir ali. Aqui é o cemitério. Credo, que horror! Olha quantas caveiras! Os cemitérios eram bem bonitos na época. Acho que mais bonitos do que são hoje em dia. Vamos subir ali. Entrada do banco de dados. Outro palácio, outro local. Muito bonito, muito bem. O que é isso aqui? Insígnia. Colete insígnias no distrito. Vou mostrar essa de insígnia também agora. Sincronizando de novo. Penteão bonito. Penteão bonito. Vou mergulhando aqui de novo. Nessa cidade aqui, nessa região, temos o que? Temos até aqui. Tem pouquinhas coisas. Rato de esgoto. Umas missãozinhas a mais de assassino pra gente fazer. Famosas insígnias, né? Pra coletar. Baús. E vamos sincronizar ali. Parâmetro. Antes de começarmos a nossa missão principal aí. Esse seria o rei dos ladrões, né? Que, ao que parece, ele é um templário também. Templário difícil. Tinha um negócio de se cadastrar no celular também. Eu também não sei se tem mais agora. A assassina Squid Unit tinha que variar pelo meio do celular. Eu não sei se tem mais essa. Tinha uns baús que eu conseguia abrir se eu tivesse pelo celular. Eu vou subir aqui. Aqui é uma torre quebrada já. Tipo aqui, ó. 3. Vamos lá. Vamos lá. Nem dá, pessoal. Nem vai dar. Esse aqui tá... é tenso. A gente vai ter que... Desbloquear a habilidade de... Desbloquear esse negócio forte aí. A habilidade de desbloquear esse negócio forte aí. A habilidade de desbloquear esse negócio forte aí. Caramba, é difícil subir nesses locais. Vamos lá. Vamos sincronizar aí. Onde é que é um mapa grande, hein? Bem grande até o mapa. Não é tão grande como era... Que é um mapa grande. Que é um mapa grande. Mas... Já é uma cidade bem... Bem formada aí, ó. E tudo mais. Vamos à missão. O rei dos Mendingos... O rei dos Mendingos. Que está... Para lá, ó. Aqui na região, não tem como comprar algum café? Não. Enigma Jotidame da Virgem... E D.O. Vamos fazer a missão principal. No próximo vídeo vamos fazer algumas secundárias. Sequência 4, Memória 1, o rei dos mendigos e bora jogar. Memória 4 já. 19 de janeiro de 1600 e 91 antes da pandemia. Investiga, é só investigar ou pode só. O que? O que? O que? O que? O que é tão acanhado? Eu só pretendo te surrar. Investiga na região, que doido. Para trás eu abrirei tua cabeça. O que é isso? Eu não faria isso. Veja. Adorável, não? As boas pessoas de Paris dão mais dinheiro a mentiros aleijados do que em Deus. Levo a de Thun vê nesse tique de paradoxo a oportunidade de motivar seus empregados menos sucedidos. Aquele homem perdeu o pé. Agora podes entrar lá, causar um grande alvoroço e mandar todos os ratos correndo de volta para as suas tocas. Ou podes te misturar a ninhada e seguir os ratos até o seu rei. De qualquer modo, aquele homem perdeu o pé. Está feito. Leve-o até a clínica para cauterização adequada. Depois mande-o de volta à rua. Vamos lá. De perto. Agradeço muito pelo seu conselho. Ainda não. Quem és tu exatamente? E por que me ajudas? Eu estou de olho em ti há algum tempo há. Acredito ser meu dever soberano ajudar todos aqueles que sofreram cruelmente comigo na Bastia. E tenho um grande interesse em ver um rei dos ratos pego em uma ratoeira. Quanto ao meu nome, tenho o prazer de ser Dona Diane Alphonse Francois, o Marquês de Sade. Faça-me uma vizinha quando estiver cansado de caçar fernas. Ele deixou um rastro adorável. Boa sorte. Boa sorte mesmo. Você possui pontos. Investigue. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. E o que você deu em que é o dano? É doビdô! É doce! É doce! É doce! Não! Não! Eu digo que é um assassinato de Colômino Fantasma! VOLTA AQUI! Parei geleia que filho da foda consigo! Com certeza mais cedo do que esperamos Onde está a gente, por onde? Siga O condezinho doido já está seguindo Vamos seguindo, carinha doido Eu lembro dos crentos do Robin e o tempo que ele ficou gritando E isso por um erro de contabilidade Eu achei que ele tivesse pego uma parte para ele Vou continuar seguindo Como vou continuar seguindo esse cara Se eu não sei por onde ele foi direito O que é que ele ficou gritando Siga o Conde, segui aqui. Não aguentou, não sobreviveu. Armadilha de bomba cereja, tenho isso aqui? Siga o Conde. Ah! Não, não! Falandista maldito! Merda, não apercais! Alise! Direto para cá. Foi nisso que eu consegui fazer as tuas armadilhas. Bomba cereja. Foi feita a das armadilhas? Não parece. Agora se foi feita, acho que foi feita. Se não foi feita, a gente coloca outra aí. Tchau, tchau. O que foi? Para alguns aí eu posso estar bem difícil de conseguir ver, mas não estou tão longe assim não. Olha que olho! A gente está louco! Terribles queimadoras de vocês que mataram sua família e o irmão de ser! Se você quiser ser de ar e você sabe tudo isso! Use algumas gotas do ácido forte! Os leigos não notam a diferença! Isso aí! Encontre! Encontre! Vou saquear você agora! Meu caralho querido! Coitado desses caras! Encontre-me, Lerouadetum, e pouparei tua vida! As catacumbas! Ele está nas catacumbas abaixo da igreja antiga! Ladúcio! Eu esperava mais resistência de você! O que o teu mestre dirá? Meu Deus! Deus me ajude! Hum! Não dá para matar ele não é? Esse cabe da clínica! Não vou aqui por baixo não! Vou aqui por cima! Não 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 vou aqui por cima! Isso aí! Lâmina fantasma! E completa! Armatilhas bobas cerejas! E o assassinato que conseguimos fazer bonitinho! Graças a Deus! Conseguimos fazer bonitinho! Agora a missão está para cá! Lerouadetum! 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 Acho que duas missões por vídeo está muito bom! Vamos lá! Lerouadetum! Vem aqui para eu te matar! Não precisa eu vir aqui para matar não! Lerouadetum! 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 Pior é isso de não conseguir subir nas coisas! Por conta do design do jogo! O jogo coloca nesse modo de você ter que saber entrar em perfeita harmonia com as subidas escaladas! E bora jogar! Mais essa lei! Mais essa lei! Lerouadetum! 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 Assassinos aéreos 3 Um assassinato aéreo Onde ele foi ele já Já se criou a distração perfeita O bosta Deixa eles tentarem procurar aí 3 assassinatos aéreos Um fote de chaminé O bota é um chaminé Um fote de chaminé Um fote de chaminés Aqui ó, pra sabotar Vamos lá. Sabotáctico também... Visibilidade de esgoto reduzida Ajuda os Mendingos... Visibilidade reduzida... Esgoto... Consigo bastante coisinha aí... Saquear eles, né? Ajuda os Mendingos... Ajuda os Mendingos... Ajuda os Mendingos... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Os caras tudo morreram aí... Sai, sai, sai... Sai, sai... Sai, sai... Não podes escapares! O que esperava? Algum idiota acabou de entrar... Chegou, nasceu... Vamos ver... Fique anônimo para prosseguir... Onde está a entrada? A entrada está ali, ó... A entrada está ali, ó... Não... Entra em esgoto! Entra em esgoto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirei bem no grandão. Vai, o grandão não consegue matar o carinha. Tchau, tchau. 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 Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi morto também Já era Não sei que troféu vivo você vai chegar de mim Sim, dependemos Oh bosta, eu morri só por causa de uma desinclonização Ah Vou falar de novo Assassinatos com a lâmina fantasma Tem que fazer dois assassinatos com a lâmina fantasma? Já fiz Não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer Mantenha suas posições Eu estou zero com a lâmina fantasma Eu estou zero com a lâmina fantasma Eu estou zero com a lâmina fantasma Estou a partir Eu estou zero com a lâmina fantasma Eu espero que você tenha algo para a vida Será que eu estou ouvindo coisas agora? Então não vim, somos só nós dois, assassino! Só vocês dois não, porque eu estou aqui ainda. Mas nenhum me dá flecha de lâmina. Que bom que você está amigual? Talvez não seja tão esperto do que você pensa. Que troféu devo tirar de ti? Vai, Arnold! Já era! Assassinato! Meus súditos têm olhos por toda parte. Eu ofereço conhecimento deles a serviço da ordem. Que conhecimento o Rei da Sargera teria para nos oferecer? As intrigas dos ratos? Pode... As intrigas dos ratos? Todo pomposo, se pudesse colocar as mãos negras. Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Irmão. Estás bem, Messina? Bebeste muito champanhe do Rei? Se ver, afaste-se! Está feito. Ele nasceu, está morto. Grau Mestre. Ótimo. Escape da área. Escape da área. Bora lá. Olha que bosta. Sai. Escape da área. Escape da área. Escape da área. Como é que vamos encontrar alguma coisa aqui? Não é nem não. Não. É a inimigo não. É omitida nenhuma! Vamos escapar da área, que eu não tenho como fazer aqui da Domina Fantasma. Vou deixar para fazer depois. A gente vai melhorando os equipamentos, depois a gente faz, bonitinho. Ah, chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado. Enquanto houver uma púrpula virada, devemos ter um guarda dentro. Uma fila, uma faca em aberto e um encandidato. Com grande velocidade, o corpo nem esfriou ainda.